Ah, vixi, ficou escuro, ó. Fala negado, estamos indo aqui Estamos indo aqui para o Suricato Ceboso Né? Aqui Vou deixar essa menina ali Pra estudar Pelo menos alguém tem que estudar aqui, né? Pra estudar Tá no recreio, tá até no recreio Tá no recreio Aí nós vamos lá pro Suricato Ceboso Caramba Esse rapaz, peraí Uh, faltou de carro aqui, gente Peraí, macho Calma, calma, eu falo com você Bora, rastando Tchau Vizinho gato, manda beijos para os gatos Bora, menino, vai que manda até nós Tchau, buiça Macaco, macho Tem que ir pra frente Ei, macho, por que essa tela aqui tá escura E eu tô negro, não tô saindo nada Então, gente A gente tá aqui, naquipu Sabe, essa porra aqui A gente tá indo aqui pro Suricato Ceboso, né? Aí tem o Suricato Ceboso Até terminando já Mas nós vamos lá Só pra coisar, menino Só pra ver, doido Só pra ver Qual é a dos caras Qual é a das paradas, né? Tá fora, menino Nós vamos lá Chegando lá Nós vamos ver qual é a deles E chegando lá Nós vamos lá Tchau E a gente se encontra lá O celular tá carregando Por isso que não tá tocando as minhas boas Mas estamos chegando lá Doido aqui Só doido legal Só pegando cabelo Porque é doido A gente tá indo aqui pro Suricato Ceboso Esses caras vão ali Encontrar com eles Falar com o Diego Vamos lá Vamos lá Chega lá Nós falar Tem muita gente aqui, né? Mãe, eu sou novinho Dele logo, macho Vamos lá A gente não correu aqui atrás Com o sistema Ei, ei, não tá Não liga, não Vou ficar, vou ficar Aí tu vai na frente, viu? Aí depois chega o carro É, desse jeito Eu só fico putinho Sem ficar com a minha amiga Minha nossa senhora O cara era muito amigo, né? Pra ele Você via que ele era Amizade verdadeira Verdadeira Mas se por acaso Três horas da madrugada Tá acontecendo a luta Da Honda Hounden Na FC Quando ela Você quer que te duro É Honda Hounden Essa é uma vez que eu aprendi Na escola pública É A frase da negativa Essas coisas É Então se três horas da madrugada Tá Acontecendo algo Que é o acontecimento Que tá todo mundo Falando na internet Três horas da madrugada Só porque A postagem de sua idade É meio dia Sem sono da noite Nove horas da noite Quer dizer que eu não vou fazer A postagem três horas da madrugada Se a Honda Hounden Se der uma mãozada Na cabeça da mulher De maia Trinta segundos Trinta segundos Menino Tô lá Mãozada num só Tu é Trinta segundos de luta Eu ia dar uma mãozada Num papo Porque tava luta Pra eu ficar acordado Até três horas da madrugada Mas trinta segundos Aí com a rapapoca Acabas com o chão aí Prontão da luta Dois minutos depois Já tem uma tirinha do Suricato Cegoso Deu posto Dá 20 mil likes Em 20 minutos 10 mil likes 10 mil compartilhamentos Gente, tô aqui com o Diego Jovino Do Suricato Cegoso Yes Um abraço aí pra galera Um abraço aí pra galera Do protagonismo nordestino Não é pra ele subir a parede Tá meio escuro Que é pra gente gravar Tá, tá A gente vai ali Com eles Pra andar E lá pra Bené Com a Bahia, menino É pra onde? Portão Preto Sobral Tem Portão Preto Sobral, é? Vixe, mano A Bené, mano A Bené? É Ei, mano Fala, isso aí não pode não Não fica divulgando não Tá patrocinando aqui O canal dele, hein? Não, eu tô assinando O Suricato Cegoso Ah, é? Ah, não, mano Cadê esse dinheiro Que eu não tô vendo, hein? E aí os caras estão ali A gente vai com a Pessoal da coordenadoria Também convidou a gente Pra Boca Livre Nós estamos dentro, meu amiguinho Sempre, sempre, sempre Pra Live ali Ganha a camisa Né? É engraçado que eu Trouxe ele Não ganhei porra nenhuma Aí ele pega a camisa Aí eu faço simpatia Faço macumba Faço diabo a quatro Não ganhou porra nenhuma Achei ele não faz nada Aí ganha uma camisa Aqui a Cadê ele? Aqui, macho É o Dudu, né? E o gambiarra aqui Dudu Gambiarra Protagonista Protagonismo Nordestino Aqui no Facebook Aqui no Youtube E se você não Se inscrever E se inscrever em desbagaçar o like É o que vai acontecer com você Chubaca E quem tá vindo aqui Ô, fala, fala Oi, na sua casa Dá um Não sei oi Quem tá assistindo aí também Que vem pelo Suricato e Ceboso Vamos se inscrever no meu canal também, né? Porque Pra dar certo o negócio, né? Desbagaçar o like Desbagaçar o like lá no canal deles Vai ficar aqui na descrição Aqui embaixo Aqui É Representando a nossa cultura, né? É nóis Tá gravando? Ei, galera A gente nem ficou ali, doido Porque A gente tá indo pra casa O que é cansado Não tô nem com fome, não Né? Mas os caras estavam lá do sul do cá A gente tava Os caras estavam meio cansados Sei lá Então eu também não ia conversar, né? Já de a privacidade dos caras Mas Tô indo pra casa Porque eu vou trabalhar Ainda, né? Tem uns vídeos aí pra me editar Inclusive uns vídeos lá da Argentina ainda Tem Tem um daily vlog O último daily vlog da Argentina Ixi, machado E os caras sendo preso aí, doido Filma aí, doido Os caras sendo preso, doido Tá bom, macho Tira pra cá De bom susto Tem um Tem um daily vlog lá da Argentina pra editar E tem um Do hotel Do hotel Do hostel Lá também Que é pra editar E eu tô cansado E tem que entregar isso daí até amanhã Pelo menos o do Rocha Tem que entregar até amanhã Tem uns outros trabalhos que eu tenho que fazer, né? Tô Desde aqui Não, eu tô Tô indo pra casa Sim, aí a gente se vê aí No daily vlog Mas foi massa, né? Tinha um papão Falando com os caras E tal Eles deram uma dica bacana Com o canal E outra coisa Quero dizer pra você Que a gente vai vir com muita novidade Muita novidade O canal Tá passando por uma reforma aí Com a reforma agrária Tá da firma Reforma agrária, né? O canal tá passando por uma reforma E a gente vai mudar muita coisa no canal Inclusive, né? A criação de um novo personagem O Nerdinho O Nerdinho é um personagem É maturo Mas é inteligente E nerd, né? Então a gente tá gravando aí Aliás, a gente tá lançando aí ele em breve Né? A gente vai tirar as fotos de sábado E pra fazer as novas coisas do canais e tudo E vai começar a investir pesado, meu patrão No canal Pra começar a dar certo Então Um abraço Curta, compartilha Eu parei aqui só pra dizer Curta, compartilha E comente o canal Né? Comente aí esse vídeo aí Comente o canal E compartilhe, né? E curta aí o vídeo E se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda E um abraço Beijos Tchau, tchau